E aí galerinha, beleza? Aqui eu morando mais uma vez, mano. Não sabia do que eu vou gravar o react pra isso aqui. Quer dizer, eu só vou gravar isso aqui porque vocês gostam, tá? É só por causa disso. Vocês gostam de me ver passando mal, tomando susto? Tenho certeza que a porra desse trailer da feira vai me deixar passando mal. Vamos lá. O link do vídeo original tem bastante. Vocês sabem, minhas redes sociais estão aqui em cima, beleza? Vamos lá em um, dois, três. Deixa eu baixar essa desgraça. Já começou. Mano, o áudio desse trailer tá bizarramente perfeito. Tipo, tá tendo, tô sentindo o peso do som aqui. E olha que o som tá baixo. O que? Eu já tô em posição defensiva. Se você vai pra voltar, a freira vai tá lá. Ai meu Deus. Não, não. A câmera vai trocar de perspectiva e eu vou me ferrar. Não, não. Meu Deus. Eu acho que eu nunca fiquei tão tenso na minha vida pra gravar o react, tá? Não, teve um vídeo que eu passei muito mal, que eu passei muito mal, quase chorei de medo. Foi aquele vídeo de Dumbplay, onde ele mostrou o áudio original do Exorcismo da Emily Rose, que inspirou o filme Exorcismo da Emily Rose, tá? Eu passei mal vendo aquilo. Há muito tempo, foi lá no início do início do início do canal. Eu fiquei tenso o tempo. Vocês viram a minha postura defensiva, mano? Porque eu já tava preparado pra um susto. Eu tava com medo de qualquer momento tomar um susto. E eu odeio tomar susto. Que a porra desse filme, desses times, desse universo de Invocação do Mal, sempre fazem isso, tá? Ai, eu assisti Invocação do Mal. Ai, meu pai, eterno. O primeiro, tipo, cagado de medo. Então eu tomava susto pra caralho. E o segundo Invocação do Mal, eu assisti com a minha última namorada. Ou seja, faz uns... Calma aí. Faz dois anos e pouco já, né? Faz tempo que eu não namoro. Enfim. E, tipo, ela amava filme de terror, sabe? Amava, amava, amava pra caralho. Ela não tomava susto. Ela simplesmente se divertia e dava risada. Só que o que acontece... Ela foi assistir Invocação do Mal 2 comigo. E eu tenho um puta cagaço. Eu tomo susto muito fácil. Então, ela não tomava susto naturalmente com o filme. Ela tomava susto com o meu susto. E velho, aquele... Nossa, eu nunca nem lembro daquele filme. Puta que pariu, caralho. Filmes como Halloween, eu provavelmente vou querer assistir, tá? Porque não é simplesmente susto, 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 susto. É mais momento de tensão. É mais suspense e morte, entendeu? Filmes como... A Freira, Invocação do Mal. Esse tipo de filme que invoca susto atrás de susto. Tensão atrás de tensão. Não faz bem pro meu coraçãozinho. Ainda mais pra uma pessoa sedentária como eu. Bom, galerinha. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Beleza? Muito obrigado, Mozerra. Por ter visto esse vídeo aqui. Thank you. E até amanhã.